Plim! Olha só, pessoal, tudo prontinho, tudo assadinho, olha que maravilha! Um maravilhoso, crocante, macio e super saboroso. Ó, maciozinho. Que delícia! Olá, meu doce! Bem-vindo ao canal Dieta Zero, o canal que é feito pra você. Hoje eu trouxe uma receitinha muito especial aqui, uma receitinha que me deu água na boca. Vou testar junto com vocês, é uma receita russa. Então, olha só, a gente vai fazer bolachinhas de cebola, tá? Já dou as boas-vindas pros novos inscritos e quem não é inscrito ainda, se inscreva, fortaleça o nosso canal. Fortaleça aí, que tem muita coisa maravilhosa pra compartilhar com vocês, tá? Então, olha só, vamos pegar um, pegar uma tigela. Então, primeiro a gente começa colocando o trigo, que são 280 gramas de trigo, tá? Aqui nós convertemos em xícaras, deu duas xícaras e meia, tá? E essa xícara aqui, esse medidor, equivale a 200 gramas, ok? Aqui a gente vai colocar... Fazemos um buraquinho aqui. A gente vai colocar uma colherinha de chá de sal, aí depois você prova, isso é a gosto. 100 gramas de óleo, nós convertemos em xícara, deu meia xícara, ok? O óleo da sua preferência, aqui a gente tá usando óleo de milho, mas fica a seu critério. Pessoal, e agora a gente vai pegar a cebola. São duas cebolas médias ou 190 gramas de cebola. Médias pra grande, né? Porque eu adoro cebola. A gente vai assar no processador, depois a gente vai pesar essas 190 que pedem a receita, ok? E olha só, minha amiga, meu amigo, momento sentimental na cozinha. Estamos todos chorando. Ai, essa cebola... Olha só, então tem que ficar assim, tá? Ela tem que ficar trituradinha. Aí vocês vão perguntar, tia Cacau, pode ser no liquidificador? Não, não, meu querido. Não, minha querida, porque senão vai virar água, tá? Então não pode ser no liquidificador, tem que ficar assim mesmo, ó. Se você não tiver um processador, você com certeza vai ter um raladorzinho desse, tá? Você rala aqui, nesse grossinho aqui, ó. Se tiver um pouco mais fininho, um pouco mais grossinho que esse, é o ideal, tá? Então o efeito é o mesmo. Você vai chorar um pouco mais, mas o efeito é o mesmo. Olha só, meu coleguinha, então eu fui boazinha pra você, fui lá e converti em xícara. Deu uma xícara mesmo, 190 gramas de cebola raladinha, deu uma xícara, tá certo? Então agora vamos começar a mexer. Então eu vou mexer tudo aqui, tá tudo, unir tudo certinho. Depois a gente volta pra finalizar essas bolachinhas de cebola maravilhosas. Tu me partes de coração, ai, ai, ai. Olha só, meu querido, minha querida, que massinha simpática ficou. Tá vendo? Que bonitinha. Vou colocar o fermento ainda. Colocarei o fermento e vou arrumar aqui a bancada pra gente esticar com o rolo e fazer umas bolachinhas show de boliche. Então é uma colher, uma colher de chá de fermento pra bolo, tá? Passadinha. Legal? Pra pegar bem o sal, pra pegar bem o fermento que eu coloquei por último. Você pode misturar o fermento junto com o trigo, tá? Misturar nos secos, misturar os secos e depois o óleo e a cebola por último. Melhor assim. Então tá, vamos lá rapidinho. O forno aquecendo em 180 graus, tá? Ele vai assar cerca de 10 a 15 minutos, é bem rapidinho. Não precisa deixar muito grosso, tá? Vamos ver essa espessura aqui, como é que tá. Assim, assim tá bom, ó. Cerca de meio centímetro. Amassadinha. Deixa eu ver se é bom de cortar com essa... Com essa faquinha. Ah, daí o corte fica a seu critério, tá? Pode cortar do jeito que quiser. Meu Deus, essa páprica tá me chamando, gente do céu! Eu vou fazer... Vou fugir da receita e vou colocar um pouquinho de páprica aqui em cima, porque tá cheirando muito gostoso. Páprica é defumada, pessoal. Ó, tá? Quem quiser pode colocar. Quem não quiser, só a cebola já está maravilhosa. Mostra eu limpando minha mão aqui. Tô aqui, né? Uhum. Então, você vai precisar de jeito. Ó, faz uns furinhos aqui, tá? Uns furinhos, tipo bolachinha mesmo. Então, meu doce, olha só, vou fazer uma surpresa pra você maravilhosa, mágica, muito fácil de fazer esse salgadinho, muito delicioso. Olha esses aqui com páprica, como ficaram lindos. Com maravilhoso crocante, macio e super saboroso. Mas eu dou uma dica pra você, coloca um alhinho junto que vai ficar fantástico. Esse eu fiz sempre, fiz a receita fiel. Mas se você colocar um dentinho de alho aqui, vai ficar show de bola. Ó, vou comer um, vou provar e vou... Hum, hum, deixa eu partir um aqui pra vocês verem. Hum, ó, maciozinho. Que delícia. Então, pessoal, olha só que maravilha de massinha, fantástico mesmo, maravilhoso, delicioso e super crocante, ó. Bem crocante, bem macio, né, no tempo. Show de bola, nota 10, aprovadíssimo, façam aí em casa que vocês não vão se arrepender, tá bom? Dá uma curtidinha aí no vídeo que nós merecemos, também se inscrevam no canal, quem não é inscrito. Quem já é inscrito, meu, muito obrigada, fica comigo. Beijos doce pra você, beijos com gostinho de cebola.